Mas eu quero chamar a atenção porque esse evento dos BRICS, ele não reflete só o discurso, mas ele reflete a realidade brasileira. O grande momento que o Brasil vive, do ponto de vista externo, do ponto de vista interno. É claro, é claro que nós precisamos fazer muito. Nós precisamos construir entendimentos internos. Ontem mesmo, esta casa fez um debate sobre o trem-bala. E é evidente que tem posições interessantes, importantes. Agora, o Brasil, nós precisamos olhar o Brasil, essa liderança internacional, o momento da nossa economia, os desafios que o Brasil tem pela frente com infraestrutura, em distribuir os recursos corretamente para todo o Brasil. Evidente que eu defendo o trem-bala para uma região tão importante, tão populosa, tão dinâmica, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, claro, eu vivo na Amazônia, eu não posso deixar de chamar a atenção para a nossa região. E eu estava dizendo que, nesses primeiros dias, do governo da presidenta Dilma, ela já levanta a prorrogação da Zona Franca. E isso é importante. Mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de infraestrutura. Nós precisamos de energia. Nós precisamos de energia. Até hoje, no século XXI, nós ainda estamos fora da rede nacional.